Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou gravar um dos vídeos que eu mais gosto, que é compartilhar os dados da semana com vocês. Compartilhar combinações que eu fiz e que deram certo e algumas que não deram tão certo também. Então já curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Vou começar com a combinação que me surpreendeu de um lançamento e fez um friozinho aqui na minha cidade, gente. E eu aproveitei pra utilizar óleo. Gente, esse óleo é perfeito. Elize Blank. Não deixa a pele grudenta. Tem um cheiro idêntico ao perfume Elize Blank. Tem aquele toque cremoso, aquele toque floral muito gostoso. Eu utilizei juntamente com o perfume que foi lançamento de Oboticário e que eu gostei demais, que foi o Lili Lumiere. Inclusive, gente, os perfumes de Oboticário da linha Lê, eles estão em promoção e eu gravei vídeo pra vocês falando de todos. Qual fixa melhor, qual não fixa, pra você escolher. Então se você gosta, se você vai querer adquirir esses perfumes, vou deixar fixado aqui nos comentários. Combinou super bem, gente. Eu utilizei durante a noite. Fica uma combinação sensual, fica uma combinação cremosa e muito sofisticada. Deu super certo. Se você tem um Lili Lumiere ou se você tem um óleo do Elize Blank, já me conta aí com o que você combina. Porque eu vou adorar saber, gente. Troca figurinhas aí comigo porque a gente aqui compartilha experiências. Ainda, gente, com o óleo do Elize Blank, gente, e ele é um óleo que ele rende tanto na pele, eu passo só um pouco e dá pra espalhar no corpo todo e fica uma delícia. Eu utilizei também, gente, com o Splash, que eu gosto muito da Nativa Spa, gente, que ele tem performance de perfume. Eu até também gravei vídeo pra vocês, eu tenho resenha dele, que é o Quinoa. Gente, esse Splash, eu sou apaixonada. Ele tem um cheiro, gente, que me remete a um toque amendoado, um toque como se fosse de toque cremoso, muito gostoso. E dá muito certo, gente, com o óleo do Elize. Amei. Gente, ainda com o óleo do Elize, eu utilizei o Elize Blank. Eu sempre deixo os meus perfumes guardados nas caixinhas. Eu acho que dá pra perceber. Os que não estão na caixa, gente, é porque eu comprei em kit. Aí vem naquelas caixas grandes e eu acabo me desfazendo das caixas, né, devolvendo, reciclando as caixas no próprio boticário pra poder não acumular aqui nas minhas coisas. Gente, eu sou apaixonada. Se você quer um perfume da linha Elize, que tem um toque cremoso, que tem um toque floral branco, que vai fixar e projetar e que tem performance de perfume importado, vai de Elize Blank porque é muito gostoso. E não poderia ser uma combinação mais perfeita do que os dois da mesma linha. E eu sou apaixonada. Gente, utilizei também outro hidratante de Oboticário. Esse eu estou querendo secar. Por quê? Porque ele tava bem parado. Eu quase não utilizava. Eu já estou quase na metade. Que é o hidratante do Coffee Woman Seduction, gente. Ele lembra, assim, o cheiro do Coffee Woman Seduction, mas ele consegue ser mais leve. Ele hidrata bem a pele. Ele tem um toque mais leve. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ele fica na minha pele, olha. Ele tem essa textura mais levinha. Ele lembra, assim, o cheiro do Coffee Woman, gente. Pra quem gosta do Coffee Woman Seduction, ele lembra bem. Ele é bom, gente, porque ele rende muito na pele. Porque ele espalha muito bem. Só um pouquinho eu consegui espalhar em todo o meu antebraço. Além de ter o cheiro maravilhoso do Coffee, tá? Eu utilizei como perfume de Eudora, que me surpreendeu pela sua qualidade, gente. Que é o perfume Lira da Eudora. Lembra, assim, gente, o Liss. Mas ele consegue ser muito melhor do que o Liss, porque ele tem um toque floral muito gostoso. Além de ter um toque frutado, gente. Essas notas frutadas juntamente com esse toque floral, deixa ele maravilhoso e fixa super bem. Se você quer dica de perfume de Eudora pra você utilizar aí durante o dia a dia, pra ser a sua assinatura e você gosta de florais frutados com esse toque mais princesinha, mais delicado, mas que fixa bem, que tem qualidade, vai de Lira. E a combinação ficou muito gostosa, tá? Bora lá. Utilizei também um Splash, que eu tenho um resenha aqui no canal e que eu sou apaixonada por ele, que é o Splash Bendito Cacto. Bendito Cacto tem um toque frutado, lembra muito, gente, o Crisca, o Crisca Choque. Quem conhece sabe que ele lembra o Crisca Choque, que tem aquele toque de cereja, aquele toque frutado, mas ao mesmo tempo tem um toque mais almiscarado. E deu muito certo essa junção. Porque ficou docinho com docinho, deixou ainda mais o Bendito Cacto com um toque mais docinho, fixou bem. No verão, gente, se você quer um docinho que fixe bem e que você fica cheirosa, vai de Bendito Cacto, porque vale muito a pena. Utilizei também, gente, um hidratante da Natura, que eu tô apaixonada. Eu sei que tem gente que não gosta dele, mas ele é tão gostoso. Gente, algodão. O meu já tá descendo já, de tanto que eu utilizei. Gosto muito. Ele é ótimo pra você utilizar, gente, com perfume zero açúcar. Aquele perfume mais floral, aquele perfume mais almiscarado. E dá certo, gente, com vários perfumes. Então, se você quer um hidratante que vai realmente hidratar a sua pele e que você vai conseguir combinar com o maior número de perfumes que você tem, a algodão dá super certo, além de hidratar muito. Porque o que não se pode reclamar da Natura é que ela não sabe fazer hidratante. Porque os hidratantes da Natura são perfeitos, tá? Utilizei como perfume queridinho, gente, que foi o Acordes Harmonia. Esse toque almiscarado, floral branco, muito gostoso. E a combinação parece que eles foram feitos, gente, um pro outro. Super certo, gente, uma combinação certeira que dá pra você utilizar aí durante o dia a dia, tá? Gente, de produtos de cabelo, utilizei essa máscara da Joy, que inclusive lavei meu cabelo hoje e passei. Gente, ela é ótima. Apesar de ser pequena, ela tem 50ml. Eu comprei nas lojas americanas. Eu também vendia na minha lojinha na Shopee. Só que esgotou tão rápido, gente. Ótimo pra quem tem cabelo descolorido, cabelo louro, cabelo enfraquecido. Porque a gente sabe que as luzes, elas têm essa capacidade de detonar o cabelo, né? Então é muito bom, hidrata, traz uma certa nutrição pro cabelo. Reparação de ponta, gente. Eu amei, sabe? Amei. E parece que seu cabelo suga o produto. Suga realmente o produto. E eu já tenho há um tempo, já tá até um pouco desgastado e dura muito. Outro produto que me surpreendeu, aqui já é produto, gente, de rosto, fixação de maquiagem. Foi esse fixador de maquiagem da Make B. Ele tem um jato tão gostoso. Ele tem um cheiro de perfume, sabe? Um cheiro frutado. Tão gostoso e fixa muito bem a maquiagem. Eu tô utilizando ele agora. Ele consegue tirar essa oleosidade da pele. Deixar a maquiagem no lugar. Eu fico com a pele matificada por mais tempo. Super recomendo. Prolonga em 8 horas a duração da maquiagem. Gente, não cheguei a testar por 8 horas. Mas durante o dia a dia, às vezes, quando eu coloco maquiagem. Eu consigo perceber que parece que a maquiagem, ela dura mais tempo na pele. Ela fica com um aspecto de feita, assim, sabe? De como se eu tivesse acabado de fazer por mais tempo. Amei. Outro produto, gente, que eu tenho gostado muito de utilizar. É essa paleta que eu tô utilizando agora. Que é da Anastasia Beverly Hills. Essa paleta é perfeita, gente. Perfeita demais. Vou mostrar aqui pra vocês as colorações, olha. Ela é toda baseada em verde, em roxinho. Eu coloquei esse roxinho aqui, gente, no meu canto de olho. E eu consegui essa maquiagem maravilhosa. Gente, ela, você consegue esfumar de uma forma tão, tão primorosa. Parece que você, é... Parece uma nuvem, sabe? Parece algo que esfuma muito fácil, muito rápido. Até quem não tem prática de se maquiar. Eu te indico, gente. Essa paleta da Anastasia Nouveau. Eu estou apaixonada por essa paleta. E máscara noturna pra lábios. Pra você que tem lábios ressecados. Que quer hidratar seus lábios. Eu tenho essa máscara aqui, gente. Que é de uma linha coreana. Deixando aqui a foto pra você bater o print dela. Ela é de mel de abelha, gente. Ela tem um aspecto tão gostoso. Ela deixa os lábios super hidratados. Além de um cheirinho maravilhoso. Olhem como ela é. Eu acho um primor, gente. A embalagem dessa máscara de lábios. Com esse mel aqui escorrendo, gente. Eu sou apaixonada por ela. Já comenta pra mim se você gostou desses usados. Se você quer resenha individual de algum deles. Algumas eu já tenho. Vou deixar aqui fixado, tá? Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá.